E essa aqui foi a única estampa que eu gostei, por isso que eu só comprei uma. Foi o item mais caro do enxoval todo até agora. Olha isso, Deus! Gente, a minha filha vai ter esse tamanho de pé? Olha esse pezinho, mãe! Com o negocinho aqui de sapatilha. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui pra segunda parte do meu enxoval no Brás. Contei pra vocês no primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês não perderem nada. E eu fiz parte do enxoval da Cecília, da minha filha, no Brás, tá? Porque muitas lojas de diversos lugares do país vão até São Paulo, compram as coisas lá e revendem nas lojas num preço muito maior. Então, como eu estava em São Paulo, acabei aproveitando a viagem pra fazer uma visitinha no Brás. Eu não conhecia, foi a minha primeira vez. E eu gostei muito da minha experiência, tá, gente? Eu comprei, basicamente, coisas assim pro dia a dia mesmo. Comprei poucas peças, assim, mais arrumadinhas pra sair, tá? A maioria delas é bode, calça, meia, coisas pra ficar em casa mesmo nesse início, né? E eu e o Bruno, que é meu esposo, a gente decidiu fazer o enxoval tamanho RN, P e M, tá? A gente não vai fazer G e GG. Uma ou duas peças eu comprei no G porque valia a pena, mas a nossa ideia é fazer somente até o M, que é mais ou menos até quando a nossa filha tiver seis meses. Porque aí depois eu acho que já vai surgir novas peças, novas coisas, né? Novidades de crianças mesmo e eu vou querer comprar as coisinhas novas. Então, a gente deixou pra ver isso mais pra frente. Então, por enquanto, são as peças tamanho P e M. RN, eu acho que não comprei nada. Acho que tem uma pecinha ou outra RN, se tiver, porque eu não encontrei muita coisa. Mas eu vou comprar algumas peças, sim. Tem gente que diz que não usa RN, mas por minha conta em risco, algumas peças eu quero comprar. Então, gente, no vídeo anterior que eu gravei pra vocês na parte 1, eu mostrei uma loja que eu fui, que era a loja do TED. Não é publicidade, esse vídeo, infelizmente, também não é publicidade. Gostaria que fosse. E aqui eu vou mostrar pra vocês três lojas, tá? Mas vocês vão ver que eu comprei pouquíssima coisa em duas e o resto é tudo em uma loja só. Primeira coisa, gente, eu fiz pesquisa de mercado, eu fui em umas oito lojas do Brás, vendo preço por preço o quanto custava as coisas. E aí eu comprei, gente, numa loja chamada Bebê Maluco, esse item aqui, que era o que eu achei que tava mais em conta, que são fraldas, fraldões, da linha Super Luxo, com bainha e o tecido duplo. Contém cinco fraldões aqui, tamanho 70x70. Então eu vou deixar aqui pra vocês tirarem uma foto, porque essa marca é ótima. E como eu comentei com vocês, pra quem assistiu no vídeo anterior, eu não gosto dessas fraldas quando ela tem a trama, o tecido dela é muito aberto. Então assim, né, a fraldinha é toda feita de tecido. Quando a trama é muito aberta, ela fica muito transparente, assim, muito aberto um fio no outro. E eu gosto do fio mais juntinho. Então essa daqui, dessa linha Super Luxo, eu paguei R$47,99 em cinco fraldas, tá? Deu menos aí do que R$10 cada fraldão. Só que em outras lojas eu encontrei até por R$57, então tava uma diferença de R$10. Como eu fiz bastante pesquisa, eu já fui nessa loja e comprei essa fralda nessa loja, porque tava mais barata, tá? Mas foi a única peça que eu comprei nessa loja Bebê Maluco. Depois, gente, eu fui na loja do Luizinho e eu comprei três peças na Luizinho. A primeira, vou até tirar daqui, que é uma manta Baby. Eu paguei R$14,99 em todas as outras lojas. Essa mesma manta estava R$18,00, R$19,00. E nessa loja tava R$14,00, então por isso que eu peguei lá, porque R$4,00 é R$4,00. E aí, gente, ela é toda assim, ela é de microfibra, tá? Ó, bem gostosinha. E ela é toda de coelhinho, gente. Achei uma gracinha. Muito bonitinha, muito gostosinha. E é bom que ela é pequenininha, então assim, não ocupa espaço. Muito gostosa. Então essa daqui foi na Luizinho. E aí tem outras duas peças que eu também comprei na Luizinho. Essa daqui, gente, é um macacão G, mas é um G super pequenininho. Isso daqui pra mim é um P ou M, no máximo M. Ele é bem pequeno mesmo. Eu comprei no G. Eu queria outros tamanhos e outras cores, mas as cores que tinha era ou um vermelhão, assim, pá, sabe? Muito vermelho, um amarelão, ou um verdão, ou um azulão, assim. Tipo, não tinha nada meio clarinho nesse tom, assim. Se fosse um amarelo clarinho, eu até pegava, mas não dava, gente. Era um amarelão, assim, não era legal. Então eu peguei esse tiptop aqui. Ele é de soft, mas quentinho. De plush, na verdade, não é de soft, é de plush. E ele custou R$11,99, tá, gente? Então, R$11,99. E comprei, gente, também esse tiptopzinho de zíper aqui, tamanho P, por R$19,99. Tinha muitas opções estampadas. Muitas, 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 muitas opções estampadas. Eu não gosto muito de estampas. E as estampas que eu gosto, ela tem que ser específica, assim. Eu tenho que gostar da estampa pra comprar coisa estampada. E essa aqui foi a única estampa que eu gostei. Por isso que eu só comprei uma, que tava valendo a pena. É um macacão de suedine, tá, gente? Então ele é muito gostoso, muito macio. E eu paguei R$19,99. Então essas foram as compras que eu fiz em lojas, assim, outras lojas. Então, Bebê Maluco e Luizinho. E agora, tudo que eu vou mostrar pra vocês, eu comprei na Luquinhas Baby, tá, gente? Porque era outra loja que eu achei que os preços estavam valendo a pena. E daí, o que eu não encontrei lá na loja do TED, que foi o primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês, eu fui lá na Luquinhas Baby e comprei as outras coisas. Então vamos lá, gente. Eu vou começar mostrando pra vocês, simplesmente, a melhor peça do enxoval. Não vou nem deixar pro final, porque a melhor peça, a mais linda, a mais perfeita, com certeza, a absoluta, é esse macacão de tricô vermelho. Não dá, gente. Eu não tenho maturidade pra isso aqui. Eu achei lindíssimo. Ele é tipo uma saída de maternidade, mas ele não é uma saída. É porque ele é tamanho P, então ele é maior do que uma saída maternidade, né? Saídas, geralmente, são tamanho RN, e saídas vem com a manta por cima, pra você usar a mantinha, às vezes a toca. Então ele não é uma saída maternidade, ele é um macacão de tricô, mas ele é todo de coração, ó, de coraçãozinho. Eu achei perfeito. Foi o item mais caro do enxoval todo até agora, e foi R$89. E mesmo ele sendo o mais caro, eu ainda achei muito barato, porque qualquer coisa que você vê de tricô, custa pra cima de R$150, R$200. Então eu achei ele perfeito, gente. Pra mim é minha compra preferida, de longe, a melhor coisa que eu comprei. Agora eu vou mostrar pra vocês outros itens que eu comprei mais arrumadinhos, mais pra sair de casa mesmo, tá? Então, olha isso, gente, esse banho de sol de cerejinha, que coisa mais fofa. Essa daqui é no tamanho P, e foi R$24,99, tá, gente? R$25. Então foi assim, lindíssima também, a Cecília vai nascer no verão, ou seja, vai usar muito perninha e bracinho de fora. Outro que eu comprei, gente, no tamanho M, foi esse vestido. Ai, gente, olha isso, como é que tem maturidade pro negócio desse. Um vestido trançado atrás, tá, meninas? Com manga longa embaixo, gente, olha isso, um vestidinho, coisa mais linda. Eu amei, 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 tamanho M. Esse aqui, gente, foi R$29,99, esse vestido já com a blusinha por baixo. Outra coisa lindíssima, tamanho... Acho que esse é um RN, pelo que eu tinha visto. Isso aí, RN, ó, tamanho RN, mas eu achei um RN grande até, mas vamos ver o tamanho que a Cecília vai nascer. R$34,99, é um banho de sol, lindíssimo também, a qualidade dele, gente, é muito boa. E é aquele tecido que estica, sabe? Ele é muito gostoso e é um tecido que estica bastante. Lindíssimo. Eu acho que essa daqui é uma das minhas peças preferidas, é meu top 3, assim, o primeiro é aquele vermelho que eu mostrei pra vocês. Aí tem esse e tem mais um que são, assim, meus top 3 dessa loja, que é simplesmente esse macacão, gente. Eu não tenho maturidade pra ter uma filha dentro desse negócio. Olha só, gente, esse daqui foi R$49,90, não foi tão baratinho quanto as outras coisas, mas a qualidade dele é muito boa, gente. Muito boa mesmo. Dessa marca Kiko aqui, simplesmente lindíssimo, lindíssimo. Ele é short, está shortinho, meninas, pra colocar as pernoca de fora. Aí, o outro, não vou nem fazer suspense, porque esse daqui eu acho que é, assim, meu top 2, né? O vermelho, depois esse e depois o macacão rosa, que é assim... Olha isso, Deus! Olha isso! Não, se eu não esmagar essa menina até ela caber dentro disso... Tamanho M, gente, coisa mais linda. O tecido é todo coloridinho, assim. Tem um gatinho... Ah, não, gente, tem bolso, negócio. Não, vocês não estão entendendo o negócio. Tem um botão atrás, coisa mais linda, 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 gente. Quanto foi? Nem me lembro. Deixa eu ver se eu acho a etiqueta aqui. R$59,99. Ele também não foi tão baratinho assim, mas aí, gente, perfeito, sem defeitos. Lindíssimo. Comprei esse banho de sol aqui, vermelhinho. Maravilhoso também, R$11,99. Lindo, lindo, lindo. Está escrito Love aqui do lado. Não, Love não, está escrito Kiss Me. Me beija. É tamanho P. Esse aqui é tamanho P, vermelhinho. E eu comprei, gente, esse daqui, que eu achei muito lindo também. Muito, muito lindo. Que foi R$49,99. Eu ia dizer, eu tinha outro aqui? Não, porque ele tem um... Esse aqui é o modelo mais laranjinha. E na loja tinha o modelo mais rosa, mas eu não queria trazer dois iguais. Eu achei lindo, gente. Também dessa marca Kiko aqui, que eu falei pra vocês. Lindíssimo. Esse é tamanho P. E olha isso, gente. De saia. Trançado atrás. Ah, não. Coisas lindíssimas, gente. Então, assim, penso tanto que eu surtei quando eu vi essas coisas, né? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês as peças mais básicas, assim, pra usar em casa, no dia a dia mesmo. Essas aqui que eu comprei foram mais pra sair, né? Pra ir pra um lugar, pra outro, enfim. E agora eu vou mostrar pra vocês as calças que eu comprei. Por R$7, acho que foi quase todas elas foram R$7,99. Porque elas são de suedine, que é aquele tecido mais grossinho, mais macio. Tinha opções mais baratas, tinha calça por R$2,50, gente. Mas aí era aquele tecido muito fininho, muito frágil, que eu escolhi não trazer. Então, essa calça aqui é tamanho M. Ela é listrada. E acho que todas elas são virapé, tá bom, gente? Então, aqui, vira o pezinho e desvira, né? Então, vou mostrar só as cores pra vocês, porque os tamanhos é tudo P ou M, tá? Então, peguei no listrado, peguei, assim, no boiaba. Lindo, lindo. Aí, peguei duas rosas, assim, mais escuras. Uma P e uma M, ó. Aqui, duas rosas lindas. Uma rosa BB, rosinha BB. Uma branquinha, assim, pijaminha mesmo. E uma rosa, assim, nesse tom médio. Então, R$5,99 essas, R$6,99. Então, assim, foi na média de R$5,00, R$6,00 e R$7,99 essas calças aqui, tá, gente? Então, como eu falei, roupas mais pra usar em casa mesmo. Blusinha body, no caso, eu não comprei nessa loja, porque já na loja do TED eu já tinha comprado várias. Mas como na loja do TED não tinha calça, eu acabei focando mais nas calças, então, nessa loja aqui. E acabei não comprando o bodyzinho, porque eu já tinha bastante também, né? E agora eu vou mostrar pra vocês os tip tops, que são macacões, né? Comprei alguns também. Esse daqui, gente, achei muito gracinha. Comprei ele no tamanho G, mas porque ele tava muito baratinho, tava R$10,00, gente. Então, quando era valor muito em conta, assim, eu até peguei umas pecinhas no G pra valer a pena, né? Esse daqui é R$18,00, R$17,99. Também no tamanho G. E aí eu comprei, ele é de plushzinho, mais quentinho também, porque daí quando ela tiver com seis meses, o tempo já vai tá mais fresquinho. Então, eu gostei dessa estampa também. E comprei esse daqui, bem rosa. Cheguei mesmo, com detalhezinhos em branco, assim. Esse daqui foi R$14,99. E foi no tamanho M. Mas eu achei que ele é um M bem grandão, tá? Talvez sirva até um G. Aí eu comprei dois no tamanho M. Até me arrependi, eu devia ter pego mais no tamanho P, desses dois aqui. Só que eu não gosto de comprar roupa repetida. Então, por exemplo, se eu compro a mesma cor no tamanho M, no P eu gosto de comprar uma cor diferente, sabe? Mas me confundi, podia ter, ó, são dois iguais, assim. Só que um é mais goiaba, mais laranja, e um é mais rosa mesmo. Aí eu peguei os dois M. E eu podia ter pego um P e um M. Esse daqui custou R$11,99. E ele tem o pezinho fechado, tip-topzinho assim, macacão. E também esse daqui no M, também de pé fechado igual o outro. Como eu falei, podia ter pego um no P, né? Mas tá bom. Aí eu peguei, gente, esse daqui no G, que ele é branquinho, mas ele é um G tão pequenininho que eu acho que vai servir antes, tá? Lindíssimo! E dele tem igual no P, porque eu achei muito bonitinho mesmo. Muito barato, né, gente? Doze pila o negócio. Muito gracinha. Ó, branquinho assim. Achei muito lindo. E aí eu peguei no M. Então eu peguei um P, um M e um G. Ó, que lindeza! Esse daqui ele é mais amarelinho, com a golinha laranja. Lindo! E esse daqui, gente, é... Nossa, esse foi R$9,99. Ó, R$9,99, super baratinho. E aí tem esse no vermelho, que eu achei lindo também. Tamanho M e custou R$9,99 também. Mas esses aqui, né, R$9,99, o tecido deles é bem fininho. Bom, porque a Cecília vai nascer no verão, então realmente ela não tem nada de lã, coisas assim muito grossas, né, que ela não vai usar. Aí tem esse daqui no tamanho G, também desse tecido de fininho. E ele também deve ter sido R$9,99, gente. Até nem tem o preço aqui, mas todos esses que são com essa golinha assim, é tudo o mesmo valor. E aí esse tip top aqui, que eu achei... Gente, eu falo tip top, mas não é tip top, né? Tip top é a marca. Mas é macacão. Eu achei lindíssimo, que é assim. E ele é um tamanho P, mas ele é um P tão pequenininho, que pra mim ele serviria RN tranquilamente. Então ele é assim, tem o pezinho virapé. E eu achei ele lindo, 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 lindo. Amei. Aí outras duas coisas que foram assim, do enxoval na questão de paninhos e coeiros, e coisas que eu não tinha comprado lá na outra loja, que aí eu comprei nessa loja do Luquinhas, que foi esses coeiros aqui de flamingo, que eu achei muito bonitinhos, ó. Ele tem embarrado aqui, que é bainha que eles chamam. R$34,99. Ele é 100% de algodão. E tem duas unidades, né? Então um é todo branco, só com esse desenho do flamingo, e o outro é todo estampadinho de flamingos. Eu achei lindo. E outro coeiro, gente, a fã dos coeiros, né, gente? Sou eu. Acho que eu tenho uns, sei lá, uns 10. Esse aqui, gente, que é de nuvenzinha, que também é um dos teminhas das coisas que eu comprei pra ela. Então esse daqui é tudo de nuvenzinhas, sempre com a trama mais fechada, como eu falei pra vocês. Esse vem 3 unidades, tamanhos 80x80, também 100% algodão. E esse daqui foi R$52,99. Então ele foi um pouquinho mais caro, mas porque a qualidade dele realmente é melhor. Aí eu comprei, gente, por R$17,99. Esse kitzinho aqui de toca, luva e meia, também pra levar pra maternidade. Eu comprei na outra loja um vermelho, e nessa loja eu comprei um branco, que eu ainda não sei que roupa Cecília vai usar na saída maternidade. Então por isso que eu comprei um branco, que aí é meio neutro, né? Aí eu comprei também, gente, essas meinhas assim, que eu achei muito gracinha. Olha só, pra usar com sapatinho, sabe? Achei linda. Paguei R$13,99. É tamanho de 13 a 15. Acho que de 13 a 15 é um tamanho um pouquinho maior, assim, pra quando ela tiver uns 4 meses, eu acho. Ela não... Ou não, né? Porque aqui tá escrito recém-nascido. Gente, pra minha filha vai ter esse tamanho de pé? Achei que tá meio grande pra recém-nascido isso, viu? Eu acho que ela vai usar quando ela tiver uns 3, 4 meses. Aí eu comprei... Deixa eu pegar aqui... Luvinhas... Acho que é isso. Acho que tem duas. Comprei esse kit aqui, que também tem luvinha, meia e toquinha, de malha mesmo, de tecido mesmo, que eu paguei R$10,99. Ela é... Não sei o tecido, gente. Acho que é algodão mesmo. É suedine 100% algodão. Isso aí. E essas aqui que são um kit de 3 luvinhas assim, rosa, branco e vermelho, que é R$9,99. O kit com as 3 luvinhas, tá? Que como eu falei, não sei que roupinha que ela vai usar. Comprei essas aqui que são meio genéricas assim. Aí eu comprei... Eu não tenho maturidade pra essa criança. Comprei o quê? Sapatilhas de meias, gente. Olha isso. Olha esse pezinho, mãe. Com o negocinho aqui de sapatilha. Olha isso. É tamanho único. Comprei no rosa e no branquinho. É tamanho recém-nascido, 0 a 3 meses. R$8,99 cada uma. Aí tem esse negocinho que você coloca assim no pezinho. Ai, gente. Como é que tem maturidade pro negócio desse? Comprei duas. E aí comprei, gente, muita meia pra essa criança. Porque eu sou apaixonada por meia. O meu pé tá sempre quentinho. Então, assim, eu tenho agonia daquelas crianças sem meia. Daquelas crianças que estão com as calças pra cima e as meias pra baixo. E metade da canela aparecendo. Me dá agonia. Me dá agonia de meia curta. Daquelas crianças, assim, que o calcanhar é desse tamanho e o pé é desse tamanho, sabe? O calcanhar, assim, a meia do calcanhar tá no meio do pé. Já a meia, tipo assim, era pra ter usado há seis meses atrás. A criança continua usando. Eu tenho agonia disso. Então eu comprei muita meia. Aí, essa daqui é um kit meia. Que é uma branca, uma rosa e uma cinza. Tamanho... Não sei. Tamanho... Tamanho que servir, gente. Não sei. Talvez RN. Talvez um, dois, três, quatro, dez meses. Brincadeira. Não sei que tamanho que é isso, gente. É de 14,53 meias. Mais meiazinhas. Essas aqui, recém-nascido. Ó, todos os recém-nascidos de 0 a 3 meses, tá falando que é tamanho 13 a 15. Talvez seja isso mesmo. Então eu comprei aqui. Vem uma branca, uma amarelinha e uma rosinha. Foi R$16,99. E aqui tem mais meias também recém-nascido. Que é aquelas atualhadinhas que são mais grossas, sabe? Também tamanho RN. É R$17,99 e vem três. Vem uma toda rosa, uma rosa com listra... Uma branca com listra rosa e uma toda branca. Isso aí, gente. Eu acho que é isso. Acabou as coisas olhando aqui. Então essas foram as coisinhas que eu comprei pra dona Cecília lá no Brás, gente. Vejam o vídeo da parte 1 se vocês ainda não viram. Tem muita coisa legal lá. E me diga aqui embaixo se vocês acham que as coisas que eu comprei são suficientes. Se você acha que vai usar mais isso, mais aquilo. O que você usou muito na sua maternidade? Ah, Tammy, eu usei muito coelho. Acho que o que você tem é pouco. Nossa, Tammy, você já tem muito coelho. Não precisa comprar mais, pelo amor de Deus. Então me dá aí sua opinião. Me diz o que vocês mais usaram. Se vocês usaram luvas no bebê de vocês. Eu sei que tem gente que... Eu não sou muito fã de luvas, mas eu sei que a maternidade pede. Então comprei. Mas me diz aí se o seu bebê usou ou não. Me conta que eu quero saber, tá bom? Um super beijo. Deus abençoe você. Se inscreva no canal. E também me siga lá no Instagram. Que eu tô sempre compartilhando tudo com vocês por lá. E até o próximo vídeo. Tchau!